A última ferramenta de criação de sólidos tendo como base contornos 2D é a que gera estes sólidos através da união de vários perfis. Nesta aula vamos aprender a trabalhar com o comando loft e veremos todas as suas opções de aplicação. O comando loft, assim como todos os outros comandos de trabalho com sólidos, pode ser localizado tanto na aba solid, no painel solid, selecionando esta seta aqui, e no menu que se abre ativando o comando loft, ou ainda no painel home, na aba home, desculpem, no painel modeling, selecionando esta seta aqui, e em seguida no menu que se abre o comando loft. Voltarei então à aba solid, ativarei o comando loft, e a aplicação do comando é muito simples de ser feita. Basta então selecionar os perfis, lembrando aqui que esta seleção dos perfis deve seguir uma ordem específica, para que o resultado obtido seja o certo e o comando seja também aplicado de forma correta. Então eu começo selecionando aqui este quadrado, em seguida a circunferência, e por fim o quadrado. Confirmo com o botão direito ou com o enter, e veja que aqui eu já tenho o sólido sendo exibido. Mas aqui eu posso definir aqui algumas opções, desculpem, aqui houve um errinho aqui. Ativou então selecionar novamente os perfis, confirmar. Então aqui eu tenho algumas opções que eu vou estudar mais adiante, aqui nesta mesma aula. Vou confirmar com o enter, para confirmar a formação do sólido. E veja que aqui eu tenho uma espécie de uma coluna com bases quadradas, porém no seu centro a geometria é circular. Vou aplicar novamente este comando, para gerar um vaso com estes contornos aqui. Então eu ativo novamente o comando loft, seleciono estas circunferências, lembrando sempre da ordem que deve ser selecionada. Confirmar com o enter, e vejam que eu já tenho aqui a geometria sendo exibida. Eu vou então exemplificar agora aqui para vocês, as opções do comando loft. Vou então aqui selecionar settings. Uma caixa de diálogo vai ser aberta, onde eu vou selecionar a forma de transição aqui, existente entre estes perfis. Então, na Hullet, não vai existir uma transição suave, ou seja, vão ser sempre transições retas, entre os perfis, como eu posso ver aqui. Formando troncos de cone, cilindros. Esta fica uma forma mais bruta, com cantos mais definidos. Já na Smooth Fit, que é o formato padrão, há uma certa suavização na transição entre cada um dos perfis, dando um resultado mais orgânico à geometria final. Já este aqui vai definir como é feita esta transição em cada um dos pontos. Ou seja, eu posso definir uma transição mais suave no ponto inicial dos perfis, no ponto final dos perfis, nos pontos inicial e final, ou ainda em todas as seções. Já em Draft Angle, eu vou modificar aqui o ângulo de início das transições em cada um dos perfis. Então, eu posso modificar aqui em cada caixa o valor, que vai modificar. Eu prefiro utilizar sempre a opção Smooth Fit, que já obtém um resultado bem interessante no comando. Mantenho então esta opção ativa, confirmo com OK, e eu tenho o meu perfil aqui gerado automaticamente. Eu posso ver aqui que a transição é bem suave entre cada um dos elementos, formando uma geometria muito interessante. Este é outro comando, além do Sweep, que produz formas sólidas complexas. Estude as opções deste comando para gerar a forma desejada. Tome cuidado também na ordem de seleção dos elementos, pois esta ordem irá afetar o resultado final. Eu vou ver aqui. Obrigado.